que não são confiáveis fora do terreno da escola. Aaron Kidwell. Consegue colocar uma lata inteira na boca dele. De pé. Presente. Ai, Shaquilla. Derrubou a Yolanda no hockey, levou sete pontos. Presente. Laura Hubbard. Uma vez fez John Longmore chorar. E... Lily Scott. Lily Scott. Ela e Joe tinham trocado nove palavras e três mensagens. E desde então, Joe tem esperado por mais. E agora, aqui estava ela. Dudu. Hoje é o dia em que Joe Connolly e Lily Scott vão ter uma conversa de verdade. Eles vão se apaixonar, se casar, adotar dois filhotes de bichão frisê e viver num bangalô com uma governanta robô. Claudia, traga bolinhos de laranja. Eu não vou decepcioná-la, senhora. E até que a governanta robô se voltasse contra eles, não haveria nada que eles não pudessem enfrentar juntos. Fiquem aqui, Dolis e Papai Vovo. Hora de levar a reciclagem pra fora. Lily Scott é a garota mais adorável do mundo. E ninguém disse isso pra ela. O Joe iria dizer. Apesar de seus esforços, Joe Connolly é incapaz de emitir uma única palavra. Joe? Reunindo cada grama de coragem que ele possui, Joe Connolly sabe exatamente o que fazer. Joe Connolly está no armário há exatamente 19 minutos e 40 segundos. Não há absolutamente motivo nenhum pra ele estar lá. Joe? Você tá bem? Uma palavra. Joe Connolly precisa dizer alguma coisa, qualquer coisa. Mas ele não consegue. Então, tá bom. E se o Joe nunca falar, ele e a Lily nunca vão se apaixonar. Ele teria que ver ela encontrar um marido adequado. Eu aceito. Ritaje. Ai, não, não ritaje. E quando a governanta robô se voltasse contra ele, ele nem teria um bichão frisê para protegê-lo. Muito bem, garota. Joe Connolly tem um plano.